Os senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Passo a ordem do dia para apreciação da seguinte pauta, discussão e votação do relatório da comissão. Passo a palavra brevemente ao relator, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, para apresentação do seu relatório. Presidente, eu vou pedir, como os avulsos já foram disponibilizados publicamente, para passar diretamente as conclusões e peço, inclusive, Pedro, que possa fazer o acompanhamento do quórum no plenário, até para a gente saber do tempo que dispõe para fazer. Se estiver se aproximando do quórum, que possa nos dizer quando chegar a 100, depois a 150, a 200. Diante dessas conclusões, essa comissão faz os seguintes apontamentos e recomendações. 1. A criação de um mecanismo externo e independente de acompanhamento das investigações. Essa comissão recomenda a criação de um mecanismo externo e independente de acompanhamento das investigações. Sugerimos que esse mecanismo seja formalizado por meio de cooperação técnica entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado brasileiro, buscando adequar uma cooperação deste tipo ao ordenamento jurídico pátrio. A esse respeito, vale ressaltar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos questionamentos encaminhados às autoridades públicas brasileiras desde março e aqui reproduzidos, já apontava para a necessidade de criação de um mecanismo deste tipo. Como precedente dessa proposta, salienta-se o caso do grupo interdisciplinar de especialistas independentes criados por acordo entre a Comissão e o Estado mexicano para acompanhar as investigações do caso dos desaparecidos de Ayotzinapa. Um outro exemplo é a Comissão da Verdade criada pelo governo mexicano para acompanhamento do mesmo caso. B. Independente da institucionalização de um mecanismo como mencionado, essa comissão apoia a organização autônoma da sociedade civil, especialistas em movimentos sociais para o acompanhamento do caso. Vale ressaltar que iniciativas como essa podem oferecer enormes contribuições para o esclarecimento de casos de assassinatos de defensores de direitos humanos ou outros crimes envolvendo graves violações de direitos. Como exemplo, cite-se o trabalho realizado pelo Grupo Consultivo Internacional de Especialistas em Olduras, que reuniu especialistas em Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Penal Internacional e Comparado, dentre outros, para supervisionar as investigações acerca do assassinato da defensora de direitos humanos, Berta Cárceres. Faz-se necessária também a criação imediata de um observatório permanente sobre a situação dos defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil, reunindo movimentos sociais, entidades da sociedade civil, representantes do poder legislativo, organismos internacionais e outros setores eventualmente comprometidos com a defesa dos direitos humanos e a integridade da vida de seus defensores. Saliente-se que essa necessidade já foi manifestada por entidades da sociedade civil em recente audiência sobre o tema com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por ocasião da visita dessa instituição ao Brasil. Dois, o ajuizamento por parte da Procuradoria-Geral da República do incidente de deslocamento de competência. Conforme o requerimento é aprovado, essa comissão solicita à Procuradoria-Geral da República o ajuizamento de incidente de deslocamento de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Acreditamos que esse procedimento pode configurar uma nova tentativa na conjuntura atual de manter o caso em evidência, chamar todas as autoridades envolvidas à responsabilidade e possivelmente agariar mais informações acerca do real andamento das investigações e possibilidade de sua conclusão satisfatória. Três. Então, a gente defende o acompanhamento externo por parte da sociedade civil com dois modelos possíveis, entre eles de uma relação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e um outro, atendendo inclusive o que foi apresentado na última audiência pública pela representação da Anistia Internacional, o incentivo a uma organização da sociedade sem necessariamente a participação do Estado. Além disso, de acordo com o requerimento já aprovado, a gente reforça a necessidade da federalização da investigação com deslocamento de competência para que você tenha, inclusive, ampliação da responsabilidade e que a esfera federal não delegue ou abra mão de fazer um acompanhamento baseado naquilo que é necessário para se chegar aos executores, mandantes e a motivação do crime, das execuções de Marielle e de Anderson. Três. A apreciação por parte do Congresso Nacional de proposições que previnam que casos como o de Marielle e Anderson se repitam, bem como tornem mais efetivas as investigações e fortaleçam o controle social sobre a segurança pública. Entendendo que o crime contra Marielle foi, sobretudo, um crime contra uma defensora de direitos humanos, essa comissão recomenda ao Congresso Nacional a apreciação do PL. 4.575 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que institui por lei o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, prevendo, dentre outras coisas, uma série de medidas para garantir a segurança e a integridade daqueles que lutam por direitos. Vou pedir, deputado Jean, que a gente possa avançar, como já foi distribuído o relatório, nos vários outros pontos de propostas e projetos de lei que a gente imagina que devem ser votados pela Câmara dos Deputados e que trabalhariam exatamente sobre a proteção a defensores de direitos humanos e a identificação de executores, como, por exemplo, a marcação de armas de fogo, chips em armas de fogo e os outros itens que já estão contidos aqui no relatório. 4. O fortalecimento das redes de proteção aos defensores de direitos humanos, vítimas e testemunhas ameaçadas, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Essa comissão recomenda o fortalecimento do Programa Nacional de Defensores dos Direitos Humanos, que, em um contexto crítico como o que vivemos, necessita de mais recursos humanos e financeiros para a consecução de seus objetivos, além das mudanças legislativas já mencionadas. Conforme denúncia trazida por entidades da sociedade civil, essa comissão recomenda também a criação de Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos no Estado do Rio, que, apesar da previsão normativa já consolidada, carece até o presente dia de materialização e funcionamento. No mesmo sentido, recomendamos também que o Estado do Rio de Janeiro volte a realizar repasse ao Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, que, como visto, conta atualmente apenas com repasse de verbas federais. De modo particular, exigimos que a Secretaria de Segurança Pública do Rio volte a oferecer proteção à vereadora Talíria Petroni, diante das ameaças sofridas, que foi uma das diligências, inclusive, realizadas também pela comissão. O item de número 5 trata do controle mais efetivo de armas e munições pelos órgãos de segurança pública. Eu peço também que seja registrado em ata, que o avulso já foi devidamente distribuído e a gente já pode entrar no processo de votação. Só friso, deputado Jean, coordenador dessa comissão, que fez um trabalho incansável de cobrança de acompanhamento do primeiro até o último momento. A solicitação de federalização realizada por essa comissão, combinada com a necessidade de acompanhamento externo e independente, tem também uma relação direta com as contradições existentes entre os investigadores que acompanham o caso da execução de Marielle Anderson. Eu cito aqui um dos pontos. O chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro disse publicamente que a investigação estava na sua fase final. Em reunião com os representantes do Ministério Público, os promotores que acompanham, as promotoras que acompanham o caso, no caso, a promotora, eles não corroboram essa mesma posição da Polícia Civil, eles não reafirmam que a investigação estaria em fase final. Dizem, inclusive, que faltam atos importantes para que a investigação seja realizada. Num processo como esse, em que a Polícia Civil fala uma coisa, os promotores falam outra, o Ministério da Segurança Pública fala outra coisa. E a própria Polícia Federal, a gente não tem o completo entendimento do grau de acompanhamento das investigações pela Polícia Federal, até porque os requerimentos formulados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro aos investigadores não foram respondidos de maneira devida por essa comissão, os mais variados, e foram muitos, aqui no relatório, inclusive, a gente elenca um a um, não nos resta outra opção a não ser indicar no relatório o processo de federalização, de deslocamento de competência, e, além disso, que você tenha o acompanhamento externo de sociedade, de organismos da sociedade civil, com a possibilidade, inclusive, de interlocução e articulação internacional para que a gente, definitivamente, chegue a executores mandantes e a motivação e para que a gente não tenha o legado de Marielle e o crime bárbaro contra Marielle e Anderson sendo esquecidos. As autoridades federais precisam também assumir essa responsabilidade. Baseado em todos esses argumentos e nas 120 folhas do relatório, com o passo a passo que foi dado pela comissão, é que eu peço a possibilidade de que a gente aprove o relatório. Obrigado, deputado Glauber. Em discussão, o relatório. Só queria ressaltar que essa comissão não tem poder de polícia, mas ela tem e teve um poder fiscalizador. Ela existe porque ela foi requerida por mim no dia seguinte à execução de Marielle Franco. Ela foi instituída pelo presidente Rodrigo Maia. Ao longo desse tempo, a gente trabalhou de maneira incansável quase sempre os trabalhos recaindo, sobretudo em mim e no deputado Glauber, porque as comissões externas, os membros têm outras coisas para tocar e acaba que o relator e o coordenador aqui acabam levando, de fato, a comissão nas costas. Mas a gente fez um trabalho de fiscalização, de articulação com os organismos internacionais. Em nenhum momento essa comissão deixou de dar transparência ao seu trabalho e exigir transparência das instituições diretamente envolvidas nas investigações, inclusive expondo as suas contradições. O que o relatório aponta, sobretudo em termos de recomendações, é muito importante. O controle de armas de fogo, sobretudo, é importante no dia de hoje, que fomos surpreendidos com um ataque a tiroteio em Campinas, com quatro mortos, cinco mortos até agora. E, para mim, em particular, o trabalho dessa comissão foi muito importante, porque, não sei se vocês sabem, mas desde que Marielle foi executada, eu estou sob escolta policial, e as ameaças contra mim só se agravaram ao longo desses meses todos, a ponto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a organização da OEA, a Organização dos Estados Americanos, ter pedido, ter exigido medida cautelar em relação à proteção da minha vida. Nem por isso a gente recuou em relação a esse trabalho, e nós queremos, depois de apresentar esse relatório, continuar exigindo as respostas que toda a sociedade brasileira e o mundo querem saber, porque Marielle se tornou um símbolo no mundo, a imagem dela se tornou um símbolo da demanda por justiça aos defensores de direitos humanos. Nós queremos saber quem mandou matar, quem matou e por quê. Não havendo mais quem queira discutir, eu ponho o relatório em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Considerando que essa é a última reunião da comissão, eu consulto se podemos dar aprovada a ata da reunião, uma vez que será redigida. Peço que seja dada como aprovada e como lida a ata da reunião. Eu gostaria, deputado Jean, nesse final também, de fazer um agradecimento. Além do agradecimento pela sua coordenação, dos demais parlamentares que se envolveram, a todos que se envolveram para a confecção do relatório. A Viviane, eu vou aqui fazer o agradecimento como secretária da comissão, fazer o agradecimento ao Davi, que foi o consultor responsável pelo acompanhamento, que junto com o Pedro, com o Telé e com outros consultores, nos auxiliaram na confecção desse relatório. Agradecer as equipes dos mandatos. A Liz, por exemplo, esteve muito presente também no acompanhamento, pelo mandato do deputado Jean. O nosso agradecimento a todo mundo que contribuiu para esse trabalho, que a gente acha que tem um indicativo concreto do que deve ser feito nessa etapa em que nós vivemos de ampliação do estado de exceção, e mais especificamente, para que a gente busque demonstrar que não será esquecido o que aconteceu com Marielle e com Anderson, e que nós continuaremos, no ano de 2019, empenhando todos os esforços, quero aqui repetir isso, para que se chegue a executores, mandantes e a motivação do crime. Quero agradecer a Flávia Elias pela liderança do PSOL, a Sandro Lobo, que deu a sugestão de um cronômetro, que contasse desde a execução até os dias de hoje, e contasse os dias da execução e o que foi feito, o que cada instituição diretamente envolvida fez até agora para desvendar esse crime. Essa foi uma ideia que foi incorporada pela comissão. A comissão tem uma página que está no site da Câmara, ou seja, quem quiser saber quantos requerimentos nós enviamos, quantas interpelações nós fizemos às instituições diretamente envolvidas, quem quiser saber a resposta de cada instituição, o que nós fizemos está lá, publicamente. Como eu disse, nós demos transparência o tempo inteiro ao trabalho dessa comissão e exigimos transparência das instituições. E esse relatório, ele está no tamanho, na altura daquilo que essa comissão poderia fazer. Muito obrigado, deputado Glauber Braga, por essa parceria. Deputado Jean, só me permita também, em relação à sua intervenção, sobre o acompanhamento em tempo real das demandas, citando também aqui o Sandro e todos que contribuíram, isso foi fundamental, inclusive, para o acompanhamento de organismos nacionais e internacionais para saber o trabalho da comissão e para a definição, inclusive, dos desdobramentos finais. Porque se a gente tivesse tido, por parte da Polícia Civil, do Estado do Rio de Janeiro, das autoridades responsáveis pela investigação, diligência no responder àqueles que eram os pedidos da comissão por informação, provavelmente a gente teria um desdobramento diferente. Mas não. O que a gente teve foi um completo descaso por parte das autoridades, com contradições entre elas, que são insanáveis. E por serem insanáveis essas contradições, é que a gente acha que esse deslocamento de competência se torna necessário, porque vai envolver, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, e todas essas autoridades vão ter que ser ouvidas. Agradecer a deputada Maria do Rosário, que formalmente entrou com o requerimento de deslocamento de competência, ao nosso colega Chico Alencar. Se quiser dar uma palavra, deputado, a gente já aprovou o relatório. Eu peço desculpas, porque eu estava ali na comissão do fim do foro privilegiado, da qual sou titular, mas já sabia, em linhas gerais, do teor do relatório. Quero parabenizar não só o presidente, João Willis, como o relator Glauber Braga. Eu creio que nós cumprimos rigorosamente a missão, a tarefa, a prerrogativa de uma comissão externa de acompanhamento. Começo, meio e fim, franqueza, audiências, questionamentos, indagações, e que continuam. É uma forma, inclusive, de honrar a memória de Marielle Anderson, tão vilipendiada pelos boçais, pelos canalhas, pelos desumanos, que às vezes até postulam mandatos públicos e até têm êxito e não se avestam de ofender a memória de quem foi retirado do nosso convívio de maneira tão brutal. Isso é impressionante nesse país. Esse tipo de cultura degenerada explica o que aconteceu agora, no início da tarde, em Campinas. A gente está importando o que há de pior na sociedade americana, entre outras, norte-americana. Então, e essa impunidade é inaceitável. Eu queria só agregar o seguinte, nós ouvimos das autoridades da intervenção militar na segurança do Rio, ainda em março, que aquelas execuções de Marielle Anderson eram um desafio à intervenção, era uma afronta à intervenção, e que eles tinham como questão de honra elucidar o caso. Bom, hoje é dia 12, 11. Eles têm quantos dias para resolver isso? Até 31 de dezembro, né? 21 dias. Eu gostaria que, nessas três semanas, tudo que o relatório denuncia como insuficiência da investigação fosse sanado. Mas, infelizmente, não estou otimista com essa possibilidade. E o nosso trabalho é continuar, na sociedade civil, no mundo, internacionalmente, como o relatório aponta, a pressão, o acompanhamento para desvendar isso. Não elucidar um crime é continuar matando a vítima. O Miyakoto, eu fico repetindo isso à exaustão, dizia o escritor angolano, morto amado nunca para de morrer. Eu diria que crime não elucidado nunca para de acontecer. E é isso que nós estamos tentando evitar aqui. Parabéns, excelente trabalho. Eu sei que o Glauber teve que virar aí noites, se poupar de muita coisa para poder produzir um relatório, com a insuficiência e contradição das informações que recebemos. E o deputado Jean, como é, na sua prática de vida, teve a coragem de tocar, de questionar, de insistir, persistir, não desistir. Parabéns, vocês são responsáveis pelo bom trabalho dessa comissão. Obrigado, deputado Chico Alencar. Por fim, queria dizer que, assim como os direitos humanos, não existem nessa abstração direitos humanos, os direitos humanos são os direitos de todos, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos humanos são inextrincáveis e não há hierarquia entre eles. Os direitos humanos se encarnam em cada pessoa humana. Eu também quero lembrar que Marielle não é só essa defensora abstrata dos direitos humanos. Marielle Franco é a primeira mulher negra, orionda da favela, lésbica, a chegar na Câmara de Vereadores muito bem votada. E é óbvio que essas posições de sujeito que ela ocupa e ocupava, ocupa porque ela não está morta na nossa memória, contaram muito para que os sicários e os canárias que contrataram os sicários matassem ela, escolhessem ela para matá-la. Mas, como eu disse, no dia, um dia depois da execução, quando eu requeri essa comissão, as ideias são a prova de bala. As ideias de Marielle vão continuar, e a memória dela vai continuar enquanto estivermos aqui. Muito obrigado a todas e todos vocês pelo trabalho dessa comissão. Legenda Adriana Zanotto